E aí pessoal, tá meio escuro aqui porque eu tô aqui na garagem do nosso apartamento, vou lá filmar o outro apartamento onde morávamos e colocar aí pra vocês aí, se não é inscrito no canal já mete o dedão aí, já se inscreve, já compartilha, já mostra aí, se tiver qualquer dúvida pode comentar aí embaixo aí que a gente fala, qualquer coisa que precisar aí nós ajudamos aqui, tá bom? Depois eu mostro o nosso novo apartamento aqui em Braga, Deus abençoe, abraço! E aí Acabei de chegar aqui em Vila de Prado, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do, um pouco não, todo o apartamento aqui, o apartamento que a gente viveu aqui pela primeira vez chegando aqui em Portugal, tá? Isso mesmo, o primeiro que já passamos pra outro apartamento já, graças a Deus. Então vem comigo e eu vou lhe mostrando, a gente vai batendo um papo aí, tá ok? Tchau, tchau! Bora lá, eu vou acender a luz pra vocês aqui porque, como eu disse, já não estamos mais aqui, o apartamento é esse, temos aqui um hall de entrada, um espelhinho aqui, bacaninha aqui, bem no comecinho. Todo esse hall de entrada aqui, vamos passar aqui pra, aqui em Portugal tem sempre esses arrumos, né? Os arrumos com os armários, aqui é onde as pessoas guardam as coisinhas que quando entram, a gente tinha um sofazinho aqui, eles estão em obras, vamos pra cozinha. Cozinha bem grande, como eu disse, eles estão em reforma aqui agora, já não estamos mais aqui, essa porta aqui é de lá, eles estão arrumando, tem essa parede roxa que minha esposa adorava ela, só que não. Aqui o senhorinho tirou as portas do, os armários da cozinha, pra poder arrumar, ele vai pintar todas elas, deixar tudo arrumadinho aí pro próximo morador que chegar. O fogão aqui já, o fogão aqui já, a gás, geralmente os apartamentos que todos tem esse exaustor aqui, né? Esse é o gás, pra quem não sabe aqui o gás esquenta a água, os chuveiros e também a água das torneiras. Bom, aqui nós temos a sala então, e a cozinha, temos uma varanda aqui, com vista a quadra, e por coincidência esse apartamento tem um tanque, porque o dono dele é um brasileiro, brasileiro, um brasileiro que vive aqui há quase 40 anos, mas é um brasileiro, tinha esse espaço muito bacana aqui, atrás, você pode vir com o seu dog, com a sua família, bora lá, seguindo aqui, duas portas, eu não sei pra que essas duas portas, mas tinha duas portas. No corredor, temos a primeira casa de banho, as casas de banho aqui, o banheiro, tudo acende por fora. A primeira casa de banho, pode se ver. Algumas casas de banho tem esse aquecedor, você puxa a cordinha ali, esquenta o banheiro, esquenta o banheiro todinho. E também tem esse secador de toalha, na época de chuva, na época de frio, é muito bom. Consome um pouquinho de energia, mas... Bora então seguir, seguindo o corredor. Temos aqui, três quartos, um, dois, três. Vamos naquele lá, aquele tava em reforma, né? Ele tava reformando agora aí, faz alguns dias que a gente sai daqui, voltei aqui só pra fazer os vídeos. Já trocou o piso, veja, repara que o piso é diferente daquele. Porque... Esse piso é novo. Quando estávamos aqui, não tinha esse piso não. E ele tava reformado. Teve uma unidade aí, teve um... Esse já tem um armarinho aqui, uma da roupinha, que se chama roupeiro, né? E também dá vista... Pra quadra. Bora então pro outro quarto. Esse é um quarto de uma das meninas. E agora tem esse outro quarto aqui. Tá vendo? Ele também tá, leva do piso. E também está em reforma. Ele tá arrumando aí, ó. O roupeiro. Parece que vai trocar as portas e tal. Esses dois quartos já tem roupeiro. E esse já sai pra uma varanda. Um terracinho que tem aqui. Aqui no caso não é vídeo duplo, mas tem as persianas que ajudam muito. Tanto pra escurecer, como pra clarear. E para esquentar também. Segura bastante o calor. Bora então pro outro quarto. Agora pro quarto do casal. Aqui é a suíte. A suíte que também dá saída pra varanda. Tem uma porta aqui. Vou mostrar pra vocês. Fiz de madeira. Temos ali um ar condicionado. Que nunca usamos. Porque chegamos aqui no inverno. Aqui fez menos 3 graus. Aqui em vidro de prato. Tem aqui a casa de banho. Que também acende a vaga por fora. É raro uma casa de banho aqui. Que acende por dentro. O banheiro. Chuveiro aqui quente e frio. Lembrando que a água é esquentada através do gás. Quente e frio. O pedacinho do box é bem estreitinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora o terraço. Lembrando que esse vidro aqui não é duplo. Temos as persianas aqui. As persianas descem por aqui ó. Pra quem não sabe. Tem uma cordinha aqui ó. Eu aprendi muito mexer com essas persianas. Tive que desmontar algumas já. Vem aqui e puxa aqui ó. Cortinho. E ela desce lá. Tá? Não vou descer não. Porque eu mostro pra vocês aqui. Então a reforma aqui. Tem um espaço bacana aqui fora. Que também. Dá acesso. Pra quadra. Um lugar muito bom aqui em Vila de Prata. Muito bom. Bom pessoal. Isso aí foi o apartamento. A gente morou pela primeira vez aqui em Portugal. Já em Vila de Prata. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado. Infelizmente acabou que não gravamos ele com os móveis. Na verdade nós já estamos em um outro apartamento já. Não deve estar colocando um vídeo aí no canal. Não sei em qual tempo que você está vendo esse vídeo aqui. Ele já pode já estar aí pra você ver. Tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se tiver alguma dúvida. Se inscreve aqui embaixo. Pergunta aqui embaixo. O que pudermos ajudar daqui. Estaremos completamente à disposição. Tá? Tenho que agradecer muito ao senhorio. Que foi muito bom com a gente. Foi o homem usado por Deus aqui. Tá? De todas as pessoas que têm nos ajudado muito aqui. Tivemos uma indicação também de uma grande amiga também. Que nos levou até esse apartamento também. E se vocês precisarem. É claro. Estaremos aqui pra ajudar qualquer um de vocês também. Tá bom? Não esquece de dar o like. Não esquece de compartilhar o vídeo. E se inscreve no canal. Abraço. E nunca desista dos seus sonhos. Porque... Os seus sonhos vão ser sempre realizados. Coloca Deus na frente. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.